Olá, família. Olá, família em casa. Eu sou o Manuel Canza. Bem-vindo a mais uma aula de The Street. E hoje vamos fazer movimentos onda. Espero que vocês consigam fazer conosco. E hoje quem me acompanha é o Anderson e o Soumey. Então, vamos lá ao primeiro passo. E a primeira coisa que vocês vão fazer é xotar. Ok? Nós vamos fazer xotar em slow motion. 1, 2, 3, 4. Assim mesmo. E o outro lado. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. E outra. 1, 2, 3, 4. Ótimo. Então, a seguir, vamos passar a perna direita, que é a vossa direita, para este lado. Vamos andar para o lado. A perna direita vai passar frente da esquerda. E vamos marcar um passo. Com a direita. Foi. E a mesma coisa. E tá. Isso aí. Então, enquanto a gente estiver a fazer, a marcar esses passos, os nossos braços vão trabalhar. Vamos começar com o braço esquerdo. Foi. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 5, 6, 7. E... 1, 2, 3, 4. Ótimo. A seguir, ficamos no mesmo lugar onde paramos. Só vamos fazer isso. 1, 2, 3, 4. Ok? Ótimo. Vamos lá. 5, 6, 7. E... 1, 2, 3, 4. Assim mesmo. Sem mover o resto do corpo, os seus braços. Mais uma vez. 5, 6, 7. E... 1, 2, 3, 4. Ótimo. Agora vamos lá fazer o primeiro e também este segundo. 5, 6, 7. E... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora. 1, 2, 3, 4. Ótimo. Vamos fazer esse segundo. 1, 2, 3, 4. Estamos preparados para fazer a cobrinha. Então, vamos começar deste lado e terminar aqui. Vamos lá. Se você quiser fazer isso, tem que começar para cima e não para baixo. 5, 6, 7. Foi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. E... E para não ficar com ciúmes, vamos também fazer desse lado. Foi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ótimo. Pegou? Espero que sim. Porque depois disso, só relaxa em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Ótimo. Primeira aula da segunda temporada. Street. Vamos lá. Mais uma vez, no princípio. Vamos fazer duas vezes sem música. 5, 6, 7. Foi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Isso. Mais uma vez, no início. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ok? Quebra! Vamos lá. Mais uma vez. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Relaxa. 1, 2, 3, 4. E na música, quando você relaxar. 1, 2, 3, 4. Vai já para o início. Ok? Agora, vou dar na dinâmica da música. Ok? Vamos lá. Um pouquinho rápido. 5, 6, 7, 8. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Isso aí. E quando termina? 1, 2, 3, 4. Sai já. Ok? Mais uma vez. Mais uma dinâmica. 5, 6, 7. Foi. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ótimo. Então, aí foi mais uma aula de street da segunda temporada. Primeira aula. Agora vamos fazer com a música. Vamos fazer com a música três vezes. Bora. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Isso. Errado. Foi. Remédio no meio. Mais uma. Preparação. 1, 2, 3, 4. E foi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. E aí foi mais uma aula. Espero que vocês curtiram. Até a próxima. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Obrigado.